Música 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 se encontrarão Estremos a vida eterna Feliz ressurreição De volta à casa paterna Com o Pai e os filhos se encontrarão É isso que nós celebramos Nesse dia de hoje Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Pelo Senhor e o Amor de Cristo Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Salve Maria Salve Maria Bem-vindos todos, irmãos e irmãs Vocês que reem aqui presencialmente comigo Nessa matriz nosso Senhor do Bom Fim Tenho vocês que nos acompanham De casa pela rede de comunicação Ao falante dessa mesma matriz Também pela rede social Formamos essa comunidade de fé e de amor Esse dia que fazemos memórias Memórias dos nossos entes queridos Nos antecede No reino dos céus Hoje não é um dia de tristeza Mas é um dia Da gente pensar Nos nossos entes queridos que se foram Não é para a gente ficar lamentando Ah, hoje eu vou ficar triste Sabe, isso é aquilo outro Até mesmo estar se revoltando contra Deus Eles se foram Cumpriram a sua missão Neste mundo Assim como a nossa missão Também um dia vai terminar Neste mundo Temos um dia que Deus Marcou para a gente voltar Para a gente também É um dia de saudade Saudade sim, né Todos nós sentimos saudade Somos seres humanos Sentimos saudade Dos entes queridos Não é de tristeza Lamentar É a morte E para nós A morte Não existe A morte Seria Para aqueles que não acreditam Em Cristo Jesus Aquilo que nós chamamos de morte É a passagem Para uma vida nova Em Cristo Jesus É isso que nós queremos celebrar Nós queremos provar O Senhor hoje Então lembramos Todos esses queridos Já se foram Vamos falar que é o nome de ninguém A gente não Seria justos Nossa memória É paga Até aqueles que já vieram A gente de nós Muitos anos atrás A gente nem sabe Mas fizeram para Nossas histórias Nós estamos aqui Outros Vieram a gente de nós Nós continuamos Né Uma história Bonita Deixada por nós Nós lembramos E aguardamos Nesse dia Um dia Morar E morarmos No céu A desmolador No sofrimento A só alegria E paz Para sempre Nós estamos aqui A nossa motivação Que é uma celebridade Nesse dia de hoje Essa santa missa Terceira do dia Igreja Tem um aluno Da edição Nesse dia Aparecer três missas Né Que já se foram O que Deus Pós-regal Colímpio São as missas Já foram Que foram Né Recentemente E a dor A dor ainda está E latente É mais Mais latente Com o tempo A gente vai Não que a dor Não existe A gente vai O tempo vai Nos ajudando E lidando Com a dor Da melhor forma Que assim Como eles estão Perdendo Esses queridos Na pandemia Quantos Já tiveram Essa vida Aceitada Morreram Sozinhos Isolados No hospital Mais triste ainda Não tiveram Uma morte Às vezes Em família Com seus Não deram Despedidos Direito Lembrando Essas pessoas Morrem Na solidão Também os meus pais Não podem Fazer um valor Direito Não despedir Do direito Isso que é triste Os ausentes queridos Que vai A gente pode celebrar É triste sim Mas tiveram Esse afetamento Dio Que tiveram Uma dica De celebração Nesse tempo Pandemia Vivemos Esse Algo triste Nem poder Despedir Direito De nossos seres queridos Vamos colocar Na vontade Do Senhor Todos Nossos Paredes Amigos É A certeza Que eles estão Lá nos céus Não estão Eles estão A caminho Purificatório Se purificando Purificatório Purificatório Significa isso Purificatório Onde eles Purificam Se preparam Para Um dia Morar No céu Vamos agora No nosso Salto Penitencial O Senhor Jesus Nos convida A mesma Palavra E a Eucaristia Nos chama Conversão Reconheçamos Ser pecadores E bloqueios De confiança A misericórdia Do Pai Vamos cantar Amém Amém Eu confesso A Deus E a nós Irmãos Tantas vezes De quem De quem Não for Fiel Peçaremos De palavras Nas Reduzes Dois Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, peço a Deus, venha aí a nossa Mãe, e a nós, meus irmãos, sobejo por mim. Adeus, Pai, nos perdoe, nos sustentem sua alma. O Seu amor, tão grande amor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, Pai, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, somente aqueles pecados atentam contra a vida, desrespeitam o outro, a ingratidão, a falta de perdão, de misericórdia. E um dia perdoado nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizeste o vosso Filho Único vencer a morte e subir ao céu, concebei aos vossos filhos e filhas, superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e Redentor de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos dão de proteção, a Palavra de Deus, que é essa rocha firme que nós afecta. Ela nos sustenta e esperamos que nos faça compreender o sentido da vida como um dom divino. Ouçamos com a Tua Cícita. A Tua Cícita. A Tua Cícita. A Tua Cícita. o profeta e o marido. Som. Leitura do livro do profeta Isaías Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas e guaridas. Ele removerá deste monte a ponta da cadeia que ligava a todos os povos, até ele que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonha do seu todo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos sobrou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade quem eu terei medo? Sei que a bondade do Senhor eu terei medo na terra dos viventes. Espero que o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é a proteção da minha vida. Eu, Daniel, ouvi a palavra do Senhor, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Leitura da primeira carta de São Paulo. Caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós os somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seramos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está aqui em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, levantando os olhos para o céu, Jesus orou, dizendo, Pai, aquele que me deste, quer que esteja comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória a que tu me deste, quer que estes me amaste antes da fundação do Universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci E estes também conheceram o que tu me reachas Eu preciso conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais Para que o amor com quem me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles Palavra da salvação, nome de Deus, Senhor As palavras do Evangelho, perdoem os nossos pecados Amém Chamados irmãos e irmãs de Cristo Estamos então encerrando este dia que nós fizemos memória Dos nossos ex-queridos, nossa terceira missa de hoje Como estava nos domínios da nossa Santa Eucaristia Igreja com a longa tradição Este dia então reserva para pesar três missas Na intenção dos entes queridos Este dia no Natal, a igreja então celebra três missas Cada uma com orações próprias Na ação de coleta, na apresentação dos ofereiros E pós-comunho As leituras variam, tem várias opções Para a gente ler Todas nos dando sentido Para a liturgia de hoje Nós temos as leituras aí Sugeridas pela liturgia Os nomes dia a dia E tem as outras Vários outros que me questionaram Peressem Para esse dia de hoje Então é um dia Então é a gente pensar Na vida É um dia Não é para a gente lembrar hoje Da morte É Mas sim lembrar na vida Nós devemos viver bem a vida Para a gente também Um dia fazer uma boa Passagem para a gente de Deus Que a morte é algo certo Não é? Tem como a gente fugir Dessa realidade Nós nascemos Crescemos E um dia Vamos fazer essa passagem Para a gente de Deus Nossa morada eterna Não é a crescimento Por mais que tenha Pessoas Que aí tentam Evitar essa realidade Tenta Viver Acho que vai viver Toda a vida aqui Nós não vamos viver Nós vamos fazer Essa passagem Um dia Esperamos para a gente de Deus Que triste será Tentamos viver Nesse mundo Todas as dificuldades E depois No final Perdermos a eternidade Isso será muito triste E sim Será uma morte eterna Perder a eternidade Que nosso Senhor nos trouxe Ele mesmo diz A sua ressurreição É a vida Aquele que crê em mim Mesmo que esteja morto Viverá Então ele faz a pergunta Uma pergunta Para amar Para cada um de nós Crê-los nisso Nós acreditamos Por isso a gente celebra Em cada Eucaristia A ressurreição de Jesus Também é a ressurreição nossa Santa Missa É a celebração da vida Celebramos Jesus Que venceu a morte Venceu o pecado Como primeiro Primício A gente fala O primício de Deus É o primeiro fruto Da ressurreição Antes dele Todos estavam Adobrecidos pela morte Com ele Todos Ressuscitaram E depois dele Todos ressuscitarão Se ainda Fazer parou Essa passagem Mas Deus Se garantia Por isso aqui Nós temos o Senhor Do bom fim Nosso padroeiro Para nos lembrar isso A vida do Senhor De nosso Senhor Jesus Cristo Teve um bom fim A nossa também Pois nossa Nossa perseverança Se a gente ficar perseverante Somente com o bem Na caridade Também a nossa vida Vai ter um bom fim Mesmo que seja Com a morte de Jesus Foi uma morte trágica Ele morreu justamente Condenado Pela pena Capital da época Mas Ele Nos deu um bom fim Ele nos dava um bom fim Então A gente não possa Esse dia de hoje Enbrar então O compromisso que a gente tem De viver Verem a vida Não para A gente Verem a vida A vida Como diz o povo Lá fora Com picuinhas Isso é desperdiçar A vida que a gente tem Tem que parar De pensar Cada dia A gente vir É um dia mesmo A gente vir para a vida É isso? Hoje Um dia Um dia Eu tenho um dia A menos Para me viver A gente tem que encarar A vida sim Sabemos como Deus Vai lhe chamar Pode estar longe Mas pode estar Próximo Chamar de Deus E aí Estou preparado? Deus pede vigilância Vigiar O horário Saber O dia É em a hora Então se todo ser humano Parasse Para pensar Pelo menos uma vez Por dia Que um dia Ele vai morrer Com certeza Faria menos mal Seria menos Samboroso A gente acha Se acha Acha que ele vai morrer Acha Somos donos Nós Nós não somos Deus O que seria de nós Se não fosse Deus Nossas vidas Guiando Indicando a direção certa Seríamos nada Ainda bem que a gente tem Como se Confitei Tem essa confiança em Deus Que não nos deixa perecer Então A palavra da verdade da morte Não é para a gente entrar em desespero Ah, eu quero que eu vou morrer mesmo Se eu vou desesperar Não Pensar na verdade da morte É valorizar também Na vida A gente tem É o pouco tempo A gente tem O mais a gente viva A gente tem essa Essa graça Deus dá essa graça Vem aí Às vezes Noventa Até mesmo cem anos Não tem que chegar A essa idade É ínfilo Não é pequeno Esse número de anos Diante da eternidade Nos aguarda Nos espera O que que às vezes Tem gente Chega a nascer Já mora Tem várias Poucas horas De vida Ela viveu Ela cumpriu a missão dela Diz assim Deus O tempo dela Foi esse Que Deus deu para ela Então o tempo É que Deus nos concede Um grande mistério Ele sabe O que cabe a nós Aproveitar E aproveitar Não é para fazer Ele que dá na cabeça Aproveitar a vida É viver a vida No amor Na entrega No serviço Como nosso Senhor viveu É Nosso Senhor não perdeu Nenhum segundo Sua vida Com utilidades Ele gastou sua vida Entregando Se amando É assim que nós Dizemos A morte é séria Com a realidade séria Você não vai repetir Mas não vai mostrar isso Então Ela é Uma realidade Que vai chegar São Francisco Chamava de irmã Irmã morte São Francisco Essa intimidade Era uma pessoa muito Uma pessoa muito Bística Tinha essa sintonia profunda Com tudo que Deus criou Em primeiro lugar Com as criaturas Diretas de Deus Que é o ser humano Que se dedicou Aos pobres Aliás Isso fez O pobre Defendendo a vida Dos povereiros Que Assis Se entregou A eles Mas isso também Não tirava dele Essa dimensão Pela casa comum O primeiro ecologista Podemos dizer assim Quase mil anos atrás Foi São Francisco Pensou na casa comum Hoje o Pablo Francisco Escolhia esse irmão Também Menageando a ele Então Tem aí Um chamado Atenção Para a gente Escreveu até Uma recícita Ultimamente Fraternitude Somos todos Irmãos Traduzido Do latim Somos todos Irmãos Não há Não há lugar Para a separação Para a vida Nós somos todos Irmãos Somos todos Criatores de Deus Deus nos criou Né De Deus Somos iguais Não há diferença Se a cor da pele É branquinha Ou se é Negra Né Ou se é de outra cor Né Não importa Né Se eu sou Criança Se eu sou velho Se eu sou jovem Né Se eu penso Isso Aquilo Outro Né Isso que menos Importa para Deus Somos todos Criatores Somos todos Amados Por Ele Né Somos amados Por Ele Nós também devemos Amar uns aos outros Não é à toa Que Jesus ensinou A gente a rezar O Pai Nosso Né Senão Jesus não teria ensinado A única oração Aliás Que a gente a rezar Foi essa E que fala o Pai Nosso Pai Nosso Não é Pai Meu Pai Nosso Se o Pai é Nosso Nós somos todos irmãos Né Então então pense Nesse dia De finados Esse dia que nós Lembrando dos ex-queridos Né Nossa saudade Aperta no coração Né Tem muita gente Que não tem mais Nenhuma mãe Junto Sim Não tem mais Papai Né Tem aí O seu ex-querido A saudade Aperta Né Aqueles dias Né Bons que tiveram É com eles Né Que bom que você Tenha uma boa memória Do seu pai Do sua mãe Do seu ex-querido Isso você deve guardar Para sempre O que é no seu coração Essa memória boa Né Aquilo que ele fez Mas tudo isso é passado Nós também vamos passar Que bom também Que outras pessoas Vejam da gente Né Tudo bem que ele fez Muito triste Né Quando alguém Carrega uma memória Negativa Né O pessoal fala Ah o pessoal Foi muito ruim Isso pelo outro Prestava A gente até Deve evitar Né Né Denigrir a imagem Né De alguém que já se foi Né Às vezes fica Essa memória negativa Ah foi ruim Eu fiz isso pelo outro Alguém guarda Essa memória E que a gente Aproveitou cada segundo Cada instante Que Deus nos deu Para fazer o bem Não bastou a vida Né Com continuidade Com rancores Com ódio Com separação Com fanatismo Né Ele me dizia Fanatismo Para que é isso Né Ser fanático Né A gente tem que ser Né Acreditar assim Nada de fanatismo Seja religioso Seja político Seja qual for Né Então a gente Tente Acreditar e saber Que ninguém Esse mundo é Infalível Todo ser humano Tem qualidade Podemos endeusar Ninguém Entendeu Em Deus Alguém A gente Se decepcionar Ninguém Nem ser humano É perfeito Perfeito É só Deus Perfeito O ser humano Perfeito Foi A única pessoa Que escapa É Nossa Senhora Vinde Maria Sim Aquele pecado Ela Viveu Como humana Longe do pecado Não foi dos outros Seres humanos Nem depois deram Todos Os grandes santos Nós temos aí Né Aí nos altares Todos eles também Foram pecadores Né Falhados Mas reconheceram A misericórdia de Deus Tiveram humildade Né Dignidade É De reconhecer Sofrer de Deus Né Então eu preciso mudar Isso em mim Preciso ser diferente Para que eu não perca A eternidade Que Deus reservou Para mim Então nós estamos A Deus Essa graça Pedindo a intercessão Dos nossos entes queridos Nós acreditamos Nessa poderosa comunhão Que existe Né Quando alguém de nós Se vai Nós ganhamos Intercessões Dos nossos entes queridos Por que não Né Os ex queridos Nosso louvor Nosso papai Nossa mãe Você está lá no céu Está lá no céu Rezando por nós Pedindo por nós Nos ajudando Aqui na terra Percebendo que a gente Sobretudo Fique no caminho do bem Jamais vire O caminho do bem Está torcendo por nós Ao do céu É Uma multidão numerosa A igreja ensina Crevas Nós professamos isso Creio Na comunhão dos santos Na vida eterna O que é a comunhão dos santos? Essa comunhão Unida Que é de forma Igreja aqui da terra Nós que estamos A caminho Unidos Aqueles que já estão lá Nos céus Muitidão imensa Uma palavra Leitura de ontem De ontem E alvejaram Nas suas vestes O sangue Do cordeiro Segundo a leitura de hoje Nos mostra Que grande presente De amor Deus nos deu Sermos chamados Filhos de Deus Tem coisa melhor Que essa Ser filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Você é Não é uma coisa bonita Mesmo que eles venham A gente ser merecedor Nós somos filhos de Deus Deus fez Deu essa graça Através do seu filho Jesus Seus filhos O filho de Jesus Seu filho único É Jesus Ele é o filho De jeito dele Mas Deus fez Seu amor é tão grande Seu misericórdia É tão grande Que ele nos adotou Como seus filhos Esses são os filhos de Deus Mais uma vez Repito Somos todos irmãos Então Que a gente não possa Esse dia final Sempre lembrar Da brevidade da vida Cada dia nós temos Um dia menos Para viver Que a gente não possa Viver o bem Viver o bem No amor Não concorda Nada de prejudicar os outros Nada de ficar Planejando Vigança Tem gente Tem gente que fica Paguejando Vigança Ah o outro fez isso Ah vai chegar a hora Vou também ficar Paguejando Vai acontecer isso Ele vai acontecer pior Não Não pensa isso não Deseja para ele Pegue Não pode desejar Mal para ninguém Nem para o nosso inimigo Jesus nos fala No evangelho Reze para os seus inimigos Devem rezar Aliás A gente não tem Viver a ter inimigos Mas se tem Às vezes não tem jeito Reze por eles Para que eles Muitos vivos Se convirtam Isso vai fazer você Muito mais feliz Muito mais vivo Muito mais realizado E vai ver a vida A vida ganha E vai se preparar Para morrer um dia Assim que se prepara Para morrer Pensou em morrer Com o coração Feito de rancor De ódio Não é bom Para ninguém A gente tem que morrer Porque ninguém desalega Fechar os olhos Ter a sua consciência Como São Paulo Vai dizer Em uma das suas passagens Combati o bom combate Terminei a minha carreira Guardei a fé Que a gente possa dizer O dia que nós vamos chamar Guardei Combati o bom combate Nós estamos Em um grande combate No mundo Todo dia nós estamos Combatendo essa luta Contra nós mesmos Às vezes A sedução do mal É muito Sedutora A palavra já disse Nós somos seduzidos A todo momento Para o caminho do mal Não faz atrativo As coisas do mal Para ter certeza Que as coisas de Deus Esse exercício constante Essa vigilância constante Para a gente não desviar Do caminho do mal Não fizeram as vezes Que ensinaram isso Aos avós Essa batizinha Ah meu filho Meu neto Seja obediente Seja obediente Vai rezar Vai na missa Assim que os nossos Ovos nos ensinaram Usavam esses conselhos Ah relevo Fica com ódio Do seu coração Você que deve virar E nós somos criados Para sermos eternos Por isso Nós fazemos Uma viagem Imaginemos Até hoje Alguém passou Uma Vocês também Vocês também Eu quero ter recebido Um trem Uma menina Estava sentada No trem Chegou uma senhora Toda Apressada Esparrando Toda Amalducada Esbarrando A menina Alguém perguntou Se você não vai ficar Mais zangado Com essa senhora E chata Para ter a bolsa De sua cara E falou Hoje A gente comentou Ela vai falar A vida é breve A vida é curta Para mim É ficar Com ódio Com rancor Nessa senhora Deus perdoa ela Então Um exemplo Que você recebeu Aí Que serve Para nós Muitas vezes Fica Devoso Fica Aborrecido Por causa De qualquer coisa Que a gente Não possa Pensar Contar Bebéis Que fala Que o povo fala Antes de Querer fazer mal Alguém Conta Bebéis Que faça A vontade De ser xingado De querer Desgramar A pessoa Peçamos Ó Deus Essa graça De ser Para os seres humanos De paz Para isso Deus nos enviou Deus nos enviou A gente no mundo Para fazer Maldades Mas para fazer o bem E assim A gente está Se preparando Para fazer essa passagem De ir para a vida de Deus Amém Elevemos Elevemos confiante Nossas prezes Senhor Deus Da vida Pois em seu amor Infinito Só corre Nos ilumina Nos ilumina Com sua bondade E alcançar A vida E a salvação Nós Vos pedimos Senhor Senhor Do povo Vim Eu creio Que o mais Pão Trai A minha fé Ajudai Nossas comunidades Na vivência Da fraternidade Da justiça E da prática Do bem E quem ele Seja um sinal De vosso reino No mundo Nós Vos pedimos Senhor Senhor Do povo Vim Eu creio Com sinceridade De coração Para que Vos encontrem E se alegrem Com Vossa misericórdia Nós Vos pedimos Senhor Senhor Do povo Vim Eu creio E a salvação E a misericórdia Dá Aos nossos Falecidos Vossa paz E que eles Possam Contemplar Eternamente Vossa paz De amor E de misericórdia Nós Vos pedimos Senhor Senhor Do povo Vim Eu creio Mas vamos A minha fé Lembrando Para nós Sãs 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 Que a igreja Se for Se vocês Conseguiram Lembrar Feche os olhos E veem E os Aqueles que não Podem mais Lembrar Exeram Exeram Sua história Deus Com certeza Na sua Visão Beatífica Sua Visão Onipresente Iniciente Infinita Com certeza Contenta A cada um E aqueles Que a gente Conseguir Lembrar Veremos Agora Coloquemos Diante De Deus Fazendo Sua memória Boa Dos nossos Espíritos Nós Pedimos Sempre Senhor No nosso Vim Eu creio Que o mais Almeida A minha A minha Acolhei O Senhor Deus Estabelecei Vossa Morada Em nossa Vida Para que Experimentemos Já na Terra As Alegrinas Do Céu Vos Sonhos Do nosso Deus E o Vejo Reinais Para Sempre Amém Vamos Cantar Então Quero Apresentação Nos Oferemos Colocando O pão E o Vim A nossa Vida Esse Desejo De Viver Sempre Bem Como Nossos Queridos Já Poder Por isso Hoje Piga A alegria Da eternidade do céu Cantemos Os sonhos jamais contentaram e quem sabe explicar o que Deus tem preparado daquilo daquilo que não amar as lutas da dor sofrer com próprios da vida do ser ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu os olhos jamais se contemplar ninguém o que Deus tem levantado aquele que diz ao amado pois Deus tem nos mereceu a morte e a vida e o céu e ainda se entrega por nós com oferta constante a Deus os olhos jamais comentaram que Deus tem preparado o que Deus tem preparado aquele que não amar as outras amores sofrer como a cruz da vida de um ser ninguém poderá comparar com a glória sem fim do céu os olhos jamais comentaram ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para quem tem vida ou amar orai irmãos e irmãs por toda nossa família que reunida em nome de Cristo hoje fazendo memória de seus mentes queridos que nos antecedem no reino dos céus posso oferecer o sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso eu sei o Senhor que nós damos esse sacrifício para amare seu nome para nosso bem de toda a igreja acordei a Deus a nossa oferenda em favor de todos que adormeceram em Cristo para que por este sacrifício livres dos laços da morte obtenham a vida eterna o Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco e mostrar no meio de nós orações ao alto o nosso coração em Deus damos graças ao Senhor o nosso Deus é nosso dever e nossa na verdade é justo e necessário nosso dever de salvação damos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno poderoso por vossa ordem nós nascemos por vossa vontade somos governados e por vossa sentença retornamos à terra por causa do pecado mas salvos pela morte de vosso fim ao vosso chamado respeitaremos para ressurreição enquanto esperamos a glória eterna com os anjos de todos os santos os acramamos cantando a uma só voz o Senhor é santo o Senhor é santo o Senhor é santo o Senhor é nosso Deus Deus o Senhor é nosso é nosso santo que seu reino de amor se estenda sobre a terra O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, em nome do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. As oferências que nos apresentamos para serem consagradas. Bendito que se torne o corpo, o sangue de Jesus Cristo, o nosso Filho e o Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santo de Caino, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Entregue, tomou o pão, deu graças ao partilho e o deu aos seus discípulos, dizendo. Tomarem todos e comerem. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, o fim da sede tomou o cálice em suas mãos Deu graça novamente e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos o bebê, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna criança E será gravado por vós e por todos para a redução dos pecados Fazer isso em memória de mim Eis o mistério da fé, salvador do mundo salvai-nos Vamos repetir essa bonita resposta com fé e palavra Uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna É isso que nós buscamos, queremos um dia a vida eterna, Senhor Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José São José, um digníssimo Esposo, os vossos apóstolos e mártires São Tantônio Padroeiro, nosso pediossésio e de fora Todos os santos que nos servem receber por nós, na vossa presença Fazem de nós uma perfeita oferta E agora nós lhe suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, Santa Eucaristia, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o Vosso servo, o Papa Francisco e o nosso Bispo Gil Antônio, com os bispos do mundo inteiro, creio e todo o povo conquistaste. Lembrai-nos, ó Pai, da Vossa Igreja, atendei as preces da Vossa família que está aqui na Vossa presença, reuni-nos, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos Vossos filhos. Agora você reza, recebe seu coração, agora nós fazemos menção dos nossos três queridos. Colei com bondade o Vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na Vossa amizade. Unidos a eles, estamos unidos nessa comunhão de fé e de amor bonita. Esperamos também nós, saciados eternamente da Vossa glória, Por Cristo, Senhor nosso, a Deus nos sanciar e com Vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai, poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Antes de participar do banquismo da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor o dia nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis cair em retação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os malos, ó Pai. Somente esse mal da pandemia que estamos vivendo, coronavírus, covid-19. E dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Que vós, Senhor, usem a proteção. Enquanto mesmo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvado. Vosso nome é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, no dia de sérgio aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os vossos pecados, são tantos, né? Quantos pecados nós temos, Senhor Deus, temos a misericórdia de nós. Mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos ouvido. O reino de Deus, que te traz o pecado, O reino de Deus, que te traz o pecado, O reino de Deus, que te traz o pecado do mundo, Traem-nos a paz, traem-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o cordeiro de Deus, que te traz o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem fez o pecado, Mas a misericórdia de Deus, que te traz o salvo. O fogo santo e nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. A você que se levou conosco aqui no Matriz, E deseja me receber a Sagrada Eucaristia, Permaneça no seu lugar, que a comunhão chegará até você. A você, meu irmão e minha irmã, Que nos acompanha pelas falantes da igreja ou pelas redes sociais, Expresse agora o seu desejo sincero de estar em união com Deus. Faça agora a sua comunhão de forma espiritual. Aos vossos pés, ó meu Jesus, Me prosto e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, Que mergulhe no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos da pobre morada que o meu coração vos oferece. À espera da felicidade da comunhão sacramental, Quero construir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, Para a vida e para a morte. Creio em vós e espero em vós. Eu vos amo, assim que seja. Amém. 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 Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai Vossa misericórdia sobre os Vossos filhos e filhas falecidos. E aos que deres a graça do batismo, conceder-lhes a plenitude da alegria eterna, o Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as minhas mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por vós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Deus e Nossa, rogai por nós, São José, rogai por nós, todos os santos e santas de Deus, intercedem a Deus por nós, o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Amém. Deus, de toda a consolação, vos dê a sua bênção, Ele que na sua bondade criou o ser humano, e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus, os conselho perdão dos pecados, e a todos que morreram à paz e à luz eterna. Amém. E todos vós, crentes e tristes, e todos os mortos, vivam eternamente com Ele. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, e de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.